Goiás Record Oferecimento Black Devil e Joias Aproveite Gargantilha 10,76 e 90 Vai na frente e avisa o José que eu cheguei Aonde ele tá? Todos foram pra Goxia José finalmente reencontrou seu pai Agora eu já posso correr Porque meus olhos viram seu rosto Hoje, nove da noite Israel será apresentado ao faraó Gênesis, penúltimo capítulo E a partir da próxima terça, nove da noite Você vai ver grandes histórias das nossas superproduções Que contam como tudo começou A Bíblia Quando seus filhos começarem a fazer as coisas sozinhos Acompanhe-os com Kinder Joy Deixa eu ver o que eu tirei Olha o meu De um lado, um delicioso creme A base de cacau e leite Do outro, uma surpresa Kinder Joy, que delícia crescer Atenção! Para as ofertas especiais do Bom Atacarejo A edição de novembro do Balanço Geral nos Bairros Emancipação Política de Aparecida Com animação e muitos prêmios Tem um caminhão de prêmios do Irmão Soares O Enxoval dos Sonhos da BMQ Uma bolsa de estudos para um curso EAD da Uni Evangélica E um ano em compras nos supermercados Tatico Para concorrer é só se inscrever no site Recordtvgoias.com.br E no dia 27 de novembro Você acompanha de casa A partir de uma da tarde Até lá! Oferecimento Faça hoje mesmo o cartão Tatico Card E divida suas compras em até cinco vezes sem juros Irmão Soares Tudo para sua reforma ou construção Com condições imperdíveis Onde tem arroz e feijão cristal Tem muito mais que arroz e feijão Tem a pureza reconhecida e admirada Por muitas gerações E tem a família reunida à mesa Arroz e feijão cristal Pureza em forma de grãos Quer uma ótima receita de promoção? Então compre qualquer produto Sazon Acrescente a chance de ganhar uma casa Um carro todo mês Uma Smart TV por semana Para finalizar, você ainda espalhe amor Ajudando uma ONG Participe! A Beauty Week do Boticário Está com ainda mais desconto Mais de 700 itens com até 50% de desconto É hora de cuidar de você